Olá pessoal, tudo bom? Aqui mais uma vez com vocês, Renato Baggio, professor Renato Baggio, do inglesdeprofessor.com.br Lógico que você já assinou, lógico que você está recebendo de primeira mão, mas essa dica muito bacana, que na verdade é uma dica que nasce de uma historinha, tá? Uma história de um afrontamento, vamos dizer assim, que eu tive numa sala de aula. Eu estava ensinando o little, e agora você vai entender por que o título da nossa dica de hoje é Little ou Little vs Little, precisava entender por que. E aí é o seguinte, essa palavrinha compõe, bom, a dica é muito pontual, tá? Quando você quiser saber tudo sobre isso aqui, aí vai ter o nosso curso lá pra você, o nosso curso abrange tudo isso daí, tá bom? Então a dica é muito pontual. Eu estava trabalhando com o little como um quantifier, como um quantificador, E aí eu falei pros meus alunos o quê, tá? Você que já dá aula desse assunto sabe. Que o little, ele indica pouca quantidade de algo, né? Pouca quantidade, quantifier, tá? Quantifier é um tipo de pronome, tudo bem? Pouca quantidade de algo, e que ele é usado com substantivos, olha lá que importante isso, aliás, já demos várias dicas sobre plural dos substantivos. Se você perdeu a dica sobre plural dos substantivos, acha ela lá no site, tá? Bem fácil de achar. E o little ou little é usado com substantivos incontáveis. Tudo bem, estava eu lá dando a aula sobre isso, e eu tento sempre facilitar o entendimento pro meu aluno, acredito que todos façamos isso. E aí eu disse o seguinte, eu coloquei uma frase lá, né? Ó, é, I had, um exemplo qualquer, tá? Little time, little time to finish the task, ou the task. Enfim, não vamos entrar no mérito da pronúncia aqui, tá? Mas olha só, aí eu tava mostrando pros meus alunos, e isso aconteceu de fato numa aula presencial, tá? Eu tava mostrando pra eles que o little é seguido de um substantivo incontável, que são aqueles substantivos que, normalmente, quando se refere à quantidade, eles não têm plural. Eu não vou entrar nesse assunto agora, porque isso já tem uma dica pra isso, tá? Mas aí eu quis facilitar pros meus alunos, e eu disse assim, ó, gente, mais fácil do que você ficar analisando se é substantivo contável ou incontável, eu disse pra eles assim, ó, lembre-se que o little, ele tem que ser seguido de uma palavrinha no singular. Ó, que fácil, ó. Beleza! Falei, nossa, lacrei! Agora eu facilitei pro meu aluno. E aí um aluno me fez o seguinte questionamento, ele falou assim, não, questionamento não, o afrontamento. Ele falou assim, não, professor, o little pode ser seguido de plural. Parei, pensei, dá aquele apertinho na barriga, que você fala, será que eu tô dando um furo aqui? Falei, não, cara, eu preparo a minha aula sempre, sempre. Falei, não, cara, não pode não. Ele falou, pode sim. Falei, não pode não. Ele falou, pode. Eu falei, onde você viu isso? E ele me deu o seguinte exemplo, ó, ele falou bem assim, ó, There were, plural passado, né, verbo haver. There were little kids at the party. Hã? Ele me deu este exemplo aqui, minha canetinha falhando, deixa eu trocar a E. E aí, olha só. Ele falou, e aí, ó, essa frase tá errada, professor? Eu falei, não, tá certa. Ele falou, então, você tá ensinando errado. Eu falei, não, você tá ouvindo errado. Então, ele falou, mas você acabou de me dizer que a minha frase tá certa. E aqui, a palavra little tá sendo seguida de palavra no plural. Eu falei, pois é. Mas você tá ouvindo errado aquilo que eu tô dizendo. Então, essa é a dica de hoje. A palavra little, ou little, ela será seguida sempre de singular quando ela for um pronome quantificador. E foi isso que o meu aluno lá, ele não percebeu. Acabou que ele foi um pouco agressivo e acabou ficando feio pra ele. Por quê? Porque isso aqui tá certo, sim. Mas aqui, eu remeto aquele nosso famoso exemplo, a nossa famosa dica da garota bonita. Todo mundo sabe dizer garota bonita, beautiful girl. Que o raciocínio é o quê? Aqui eu tô falando de garota, o que vem na frente define que tipo de garota é. Portanto, é um adjetivo. O adjetivo sempre vem na frente de um substantivo. E aí, outras dicas nossas já falavam sobre isso. Qualquer coisa pode ser um adjetivo. Nesta frase que ele me deu o exemplo, aqui a tradução é, eu tinha pouco tempo, quantidade, ó. Pouco tempo pra terminar a tarefa. Aqui no exemplo do aluno, haviam crianças pequenas na festa. A palavra little não tá sendo usada pra dar ideia de quantidade. Portanto, o aluno tava falando de algo que não pertencia àquela aula. Aqui a palavra little tá dando uma qualidade pra dizer que tipo de criança é. Aqui eu tô falando de garota, o que vem na frente diz que tipo de garota é. Aqui eu tô falando de criança, o que vem na frente diz que tipo de garota é. Portanto, é um adjetivo. Daí sim, little pode ser seguido de plural. Então, ó, cuidado quando little for um quantificador ou quando little for um adjetivo. Adjetivo. Eles se comportam de maneiras diferentes, com traduções diferentes. Tá certo? Bacana? Fica essa dica pra inclusive você usar isso, pra mostrar pro seu aluno. Você sim, eu tenho certeza que você ensina correto, mas será que ele é pontual naquilo que ele ouve? Às vezes a gente ensina o aluno de maneira correta, mas ele não tá atento, né, aos detalhes, a um conceito. E aí, ao usar um exemplo desse, você mostra pra ele como se ele não ouvir correto, mesmo você ensinando correto, ele pode vir a se confundir. É isso. Um grande abraço e nos vemos na nossa próxima dica e lá no nosso site inglesdeprofessor.com.br. I see you. Come with us. Bye, guys.